Olá gente, tudo bem? Então, turminha do quarto ano, eu vou trabalhar com vocês danças folclóricas Está no capítulo 9 do livro de vocês, tá? Essa semana estaremos comemorando o folclore brasileiro, dia 22 de agosto Agora nesse sábado, esse próximo sábado e as danças fazem parte desse elemento da nossa cultura, tá? Ele é uma união, uma junção, digamos, das manifestações artísticas do nosso folclore Então, foque significa cultura e lóritar significa povo Nós vamos ver aqui essa manifestação da cultura do povo, que são as danças A dança folclórica A dança é um meio de expressão que existe há milhares de anos Há muito, muitos anos, né? Em tempos remotos, aí nós temos a presença da dança na vida das pessoas Em nosso país, ela só faz parte da tradição popular de vários estados brasileiros Assim, a dança folclórica vai ver as características próprias da cultura popular de cada região Sergipe tem uma dança regional Nós temos também, certo, gente? A dança do Nordeste, a dança do Centro-Oeste, do Sudeste Cada região tem sua dança típica Uma dança folclórica aqui de Sergipe é o reisado, tá? O samba de coco Nós temos diversos alimentos da dança folclórica aqui em Sergipe, ok? Então, vamos lá rapidinho Bumba meu boi, dança típica E essa aí, essa imagem mostra um pouquinho dessa festa, né? Lá em Salvador, na Bahia Então, vejam só, né? A representação do Bumba meu boi É um boi que está com destaque Vocês viram na outra aula passada, né? Um pouquinho dos bois, tá? Lá do Paraty, tá? Daquela festa que é muito conhecida no Brasil Hoje aqui nós temos outros elementos que trabalham com a dança E que utilizam, tá? O elemento boi como principal forma de expressão na dança Então, ele vem todo decorado com fitilhos Com, né? Uma estampa muito marcante, né? Eles colocam muitos elementos aqui Lantejolas, tá? Para ter uma festa animada, tá, gente? Uma forma, uma representação visual mais autêntica A dança, tá? Ela é a parte principal, claro Mas ela também tem que estar acompanhada Desses elementos visuais aí Para chamar atenção Porque é uma dança cultural, ok? Vamos lá rapidinho Ou a pongada, né? Uma dança aí que foi apresentada Que é trabalhada até hoje Em Aparecida, né? Lá na Anteira de São Paulo E nós temos aqui as pessoas, né? Utilizando, né? O traje, iguais, vocês podem observar Tá? Olha só a camisa do pessoal, né? Rosa O tênis também branco Calça branca E eles, sim Como principal elemento de decoração Que fazem parte aí Da apresentação da dança deles Os fitilhos, tá? Gente, colorido Então, como eles começam a dançar E a tocar, né? Os instrumentos deles Que eles levam aí na mão Eles começam a balançar E esse fitilho também, né? Tem toda a sua forma em si De expressão Na apresentação da pongada Ok? Samba O samba Que é presente no nosso país Muito autêntico, tá? Ele se destaca muito No Rio de Janeiro Em São Paulo E todos os anos Em fevereiro Ele tá aí Marcando presença Tá, gente? Então vocês estão vendo aí Aala das Baianas Em um desfile Da cidade do Rio de Janeiro Ok? Então elas estão Trabalhando aí Essa dança Regional Tá? Do nosso Presente no nosso país Herdada dos negros Tá? Porque foi mistura Foi uma mistura A formação cultural Do nosso país Tá? Indígenas Os índios Os negros E os europeus E nós temos aí O desenvolvimento dessa dança Do samba Né? Veja só a composição Visual Do elemento aqui na cena Né? Essas cores autênticas Marcantes A presença do rosa Tá? É em destaque E é uma imagem Que mostra muito Né? O elemento aí Da dança Que destaca a dança Né? O samba Delas No caso da baiana Elas rodam muito Tá? Elas giram muito Essa saia delas Aí esse vestido Certo? Vamos agora Para a próxima Rapidinho As danças E suas culturas As danças folclóricas São elementos importantes De transmissão cultural Aqui no nosso país Tá gente? No Brasil Existem várias danças folclóricas Como a quadrilha Quem é que não gosta Da quadrilha junina Gente? O mês mais animado Tá? É o São João Nós temos lá Quadrilha Que é uma dança típica Do nosso país É maravilhosa Samba de roda Maracatu Acatira Né? Que é a dança Quando bate os pés Certo? Nós temos o Cacuriá Também Maculele A Ciranda Tá? Uma das pessoas Fazer uma longa Né? É Um grande ciclo Uma grande roda Para estar dançando A Ciranda O Bumbalo Boi Baião O Frego Que também é uma dança Muito legal Né? Muito presente em Recife Em Olinda Tambor de Crioula Chachado Coco Né? A dança do Coqui E a dança do Carimbo Então essas são as danças Principais do nosso Folclore Brasileiro Da nossa cultura Da cultura do povo Tá gente? São danças presentes no Nordeste No Centro-Oeste No Centro-Sul Então danças Né? Do nosso país Que tal conhecer Algumas informações Sobre a dança de coco E o Carimbo Vamos lá Rapidinho A dança de coco Gente A dança de coco Né? É uma dança Que fica no Nordeste Ela foi criada Por pessoas Que estão ali Catando Né? Trabalhando Na Na lavoura Né? De coco Olhando o coco E aí eles cortavam Um pouco E saíam Batendo Dos pés E um pouco No outro Tá? Foi aí Que surgiu Tá? A origem Né? Dessa dança de coco As catadoras de coco Os catadores Eles entoavam Né? Começavam A falar Alguns cantos Cantar E começavam a bater Né? O capo de coco No outro E bater os pés E ir voando E cantando Foi aí Que surgiu Né? A origem Da dança de coco Típica aqui Do nosso Nordeste Nós temos aqui Em Laranjeiras Um grupo Que trabalha Né? Com essa dança de coco Tá gente? Formada aqui No nosso estado Certo? Então Eles desenvolvem muito Essa dança Em grupo Tá? Em grupo E eles trabalham muito Essa dança Ela é executada Por crianças Por mulheres Por homens Né? Há um grande desenvolvimento Na comunidade Principalmente Né? Que trabalham Com essa colheita Aí de coco Certo? Vamos agora Rapidinho Para o próximo Nós temos A dança do carimbó Que é uma das que mistura Né? Tradições indígenas Africanas e europeias É bastante comum No Pará Tá? E tem como principal Instrumento Né? Um tambor Que recebe o nome De carimbó Então um rapaz Tá lá Batucando Ou a moça Né? Batucando o tambor Tá? Enquanto o casal Né? Estão ali dançando O traje feminino É sempre uma saia Longa e florida Tá? E ela sempre tem ali Aquele ritmo dançante Né? Em volta ali Do seu parceiro Do seu companheiro Tá? De dança E eles sempre trabalham Né? Com o ritmo das mãos Batendo Tá? E também Temos os instrumentos Né? Que acompanham O carimbó A maraca Tá? A flauta E outros elementos Né? Que são consagrados Dessa dança Tá? Vamos acompanhar ali O próximo slide Danças folclóricas no mundo Assim como no Brasil Vocês viram A dança de coco O carimbó Né? A quadrilha Junina Nós também temos Outros elementos Artísticos Pelo mundo Né? Não é apenas no Brasil O folclore Não é comemorado Apenas aqui No nosso país E vocês irão Observar agora Alguns exemplos De festas Na Bulgária O Ouro Tá? A da China Na Grécia E também Na Índia Vamos conhecer Gente Essa dança Também Né? Cultural Nos outros países Observem O traço O traço O traço Das meninas São iguais Né? Com a cor preta Tá? E são ocupados Com elementos Na cor vermelha Essa cor autêntica Tá gente? Então nós estamos aqui As meninas se apresentando Né? Vamos lá Para outra dança Tradicional do folclore Só que na China Olha só Aqui A dança Calamatiano Que é uma dança Corrólica Dos povos gregos E é uma dança Muito típica Na área de Cassius Na Grécia Gente É o seguinte Olha As meninas E os meninos Vão dançando junto Né? Eles vão entrelaçando Os braços Tá? Uma pessoa Que pega meu braço Na esquerda E a outra Pegando a direita Né? Assim Vice-versa E aí eles vão o que? Mexendo os pés Vão para o lado Vão para o outro Vão para o lado Vão para o outro E não pode soltar As mãozinhas Vocês podem observar Olha Elas vão entrelaçando Os traços Também das meninas São iguais O vestido branco Poste com essas linhas Aí Em vermelho Azul e amarelo E olha As linhas dos meninos Com esse detalhe aí O gorrinho vermelho São lindos Né gente? Isso aí da Grécia Vamos agora Para a indiana Gente É a apresentação De dança Folclórica Na Índia Tá? Veja só Que bonito Que diferente É Digamos que seja Uma das habilidades Folclóricas E maior detalhe Na sua Na sua roupa Nos seus elementos visuais Tá? Observe aqui Os adereços As pedrarias O jogo de cores No traje masculino No traje feminino E a composição É uma dança Típica No folclórica E a gente Estou aí na rua Apresentando Né? Essa dança Ok? Vamos aqui Rapidão Para a nossa Atividade Isso mesmo Página 68 Vocês irão Produzir um instrumento Gente Um instrumento Musical Que é Muito conhecido Aqui No Brasil Como já vimos Uma das danças Da cultura popular brasileira É a dança De coco Aquela Que as meninas Que não é Os pessoal Que trabalham Na catavela Catando o coco Trabalhando o coco Cantam Tá? E sai batendo A caça do coco No outro Ela pode ser realizada Em fila Ou em roda E é muito comum No norte e nordeste Um dos instrumentos Que marca o vídeo Na dança É o ganzá Então nós temos O coco Claro que eles utilizam Na colheita Mas nós temos O ganzá Que é o principal instrumento Tá gente? Vamos construir Um ganzá É só seguir As instruções Na página 68 Tá? Vocês irão precisar De duas latas De molho de tomate Vazias E limpas Caso não tenha A lata De molho de tomate Vocês podem estar Utilizando Aquelas latinhas Que vem com milho E conserva Milho verde Ou Tá? Outra latinha Que você esteja em casa Que dê Que vai servir Para fazer Tá gente? Além da latinha Vocês vão precisar Do que? Tem que ser vazia Tá gente? Grão de arroz Pita Adesiva Transparente Larga Tesoura Com pontos Arredondadas Papéis Coloridos Para decorar E cola branca Tá? Vocês irão fazer O que No próximo passo? Primeiro Letra A Coloca um punhado De grãos de arroz Dentro de uma das latas Você limpou ali A sua latinha Retirou O excesso Que tinha dentro O molho de tomate O milho E conserva Você vai limpar Vai secar E vai colocar um punhado De arroz Dentro Em seguida Coloca uma lata Sobre a outra São duas Uma lata Sobre a outra Para poder Passar a fita A fita Tá? E aí Depois que você Passar a fita Transparente Só vai servir A larga A pina Não serve Você vai começar A decorar Cole uma tira De papel Colorida Com fita Pode ser Fetilhos Tá? Coloque Enfeites Do gansar Gente Coloque Papéis Coloridos Fetilhos O que você tem Em casa Linhas Tá? E decole Esse gansar De vocês E depois É só Colocar O gansar Para funcionar Balançar Vai ficar Incrível Vocês vão lá E vocês conseguem Fazer diversos Ritmos Utilizando O passo E o gansar Tá? Mão na massa Capricho Eu quero ver Esses gansar De vocês Lindos E maravilhosos Tá? Bem enfeitado Bem produzido E depois Eu só quero ver Vocês mostrando Para mim O resultado Tá? Dessa atividade Prática Tenho certeza Que vocês vão amar No próximo slide Vocês vão ver O exemplo De gansar Esse é o gansar Né? É utilizado Pelos músicos E esse aqui É um gansar Típico, né? Que é fabricado Por pessoas Que trabalham Na competição Na colheita Dos corpos Que costumam fazer Tá, gente? Esse é mais rústico Tá? E vocês irão fazer Com a latinha De ervilha Ou latinha De milho Ou de molho tomado Então caprichem E montem o instrumento Musical de vocês Gansar Um cheiro Tchau, tchau Fique com Deus Tchau 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 Tchau